Oi Moris, tudo bem? Olha, eu já tinha terminado de gravar os meus beijos de hoje, aí eu recebi uma interfonada da Vitória Distribuidora, lindos, maravilhosos, e eles me mandaram um presentinho muito lindo, cara! Acabaram de deixar sacolinha já de Natal, ó, pra mim lá embaixo, eu fui lá buscar Ai, eu, ai, que coisa linda! Vou abrir com vocês aqui pra mostrar o que que tem, vou ler essa cartinha linda também Deixa o likezão do amor, minha vida! Deixa o like do amor se você gosta de tipos de vídeos de recebidos e se inscreve aqui no canal, porque a gente sempre vem com vídeos de recebidos aqui, tá? E esse recebido aqui é muito recebido do amor, né? Porque já é de Natal! Vamos começar! Bom, veio uma cartinha primeiramente, muito linda, vou ler com vocês Olá, eu até gosto de tirar, peraí, eu vou tirar com cuidado, porque eu vou guardar essa cartinha, não vou jogar fora Eu jogo nada fora, né? Nada fora eu jogo Olá, sur, estamos te enviando algumas novidades para o ano de 2021 Esses lançamentos serão lançados na nova campanha de janeiro, fevereiro, março de 2021 Aproveite os lançamentos em primeira mão Com amor, Equipe Vitória Distribuidora! Olha, gente, a tartinha mais linda que vocês vão ver hoje é essa da Vitória Distribuidora, que eles são sempre fofos Ó, vocês sabem que a Vitória Distribuidora foi minha primeira distribuidora da Abelha Rainha Que eu nunca vou esquecer como eu os encontrei, como a vida nos uniu, como o nosso laço começou Vindo a São Paulo, né? Precisava urgente de uma distribuidora que vendesse, que distribuísse a Abelha Rainha E eu, sem querer, gente, fui lá no Google, procurei e achei a Vitória E pronto! De lá pra cá, meu amor, não parei mais de ter contato com eles Até porque quando eu faço pedido, eu faço pedido com eles Porque desde sempre, né, gente? E eles estão sempre entrando em contato comigo, perguntando se eu quero nova revista Se eu quero fotos de produtos Eles são extremamente atenciosos Eu não tenho o que falar da Vitória Distribuidora, gente É um atendimento de excelência, real As meninas são maravilhosas Tem uma, eu não sei o nome dela, gente Porque ela me trata tão bem, uma fofa Os entregadores também, sempre muito fofos Com muito cuidado, sabe? Com os produtos, com a caixa, com a sacola, que seja Eles são muito cuidadosos A empresa é maravilhosa, tá? A empresa é maravilhosa Se você tiver uma distribuidora Que, inclusive, eles também atendem de litoral de São Paulo E as praias, pessoal que morre na praia Se você quiser revender A Abelha Rainha, Luzon, Luz Eles vendem vários catálogos É só entrar em contato com eles O contato deles, tudo deles Tá aqui embaixo, informações Tá tudo listado aqui embaixo pra vocês Ir lá e dar uma olhadinha Caso você queira revender, tá bom? E quem é bora de São Paulo também É só ligar pra eles Entrar em contato Que eles conversam com você Falando qual região eles atendem do Brasil Tá? Bom, vamos abrir isso daqui então, né? Olha a sacolinha Já é de Natal Ai, gente, é muito lindo Tô apaixonada nessa sacolinha Olha que carinho Carinho Aí a Linda lá falou Su, eu mandei um sabonete E só esse sabonete não é lançamento O restante tudo é lançamento Então vamos abrir A sacolinha tá bem pesada Ela colocou aqui um pips Obrigada, viu, Vitória Mais uma vez, cara Vocês são demais Uns fofos da vida toda Ai, gente Tô apaixonada Tô nervosa Primeira mão, gente De primeira mão Vocês tem noção Romando a luz Pra gente ficar em paz Meu Deus O que é isso? Esse liga calmante Água de arroz É o quê? Um serum? Calêndula Acho que é tipo um serum Não sei Ai, quero usar Vou gravar tudo pra vocês Resenhas Ó Essa linha de água de arroz É maravilhosa, né? Vocês sabem que eu uso ela Desde quando lançou E é muito maravilhosa E agora tem tipo de um serum, né? Um serum e calmante Vou testar com vocês Ai, Vitória Eu sou a louca O que é isso? Ai, ela mandou um gel Álcool em gel 70% Tô fazendo coleção de álcool em gel Tô fazendo coleção Porque eu sou um Isso aqui pra mim é um vício Antiséptico Hidratante para as mãos De macadâmia Ó Ela mandou um gel antiséptico Muito maravilhoso Gente Não dá pra ficar mais sem isso, né? A gente usa muito agora Eu virou Virou o meu vício Virou o meu vício Álcool em gel E elas mandaram Eles mandaram aqui um de macadâmia Vai ser lançamento ainda, tá, gente? Só pra janeiro Tudo isso daqui vai vender no catálogo Só em janeiro Vai que a Vitória mandou de primeira mão Desculpa Bora Ah, ela mandou dois Sem o outro, ó Esse aqui é de macadâmia E ela mandou o de lavanda Olha Mandou os dois De macadâmia e de lavanda Ai, que delícia Amei, amei Amei Que isso, gente Sabonete também antiséptico Da linha Casa Coleção bem estar, ó Para mãos e corpo, ó Ele é antiséptico Nessa fase Nós estamos, né? De vírus De corona Infelizmente ainda não passou Então eles estão com esses lançamentos Aqui pra cuidar da casa Do corpo Muito legal Sabonete líquido Ai, gente Que emoção Mato 99,99% Das bactérias Abelha Rainha Casa Gostei Aqui também da linha Bem Estar Ah, vou fazer um vídeo Só com a linha Bem Estar O que vocês acham? Ó Bloqueador de odores sanitários De colocar na privada No banheiro ficar cheirosinho Pensa aquele cocôzinho Coloca isso daqui que fica pronto Dá um bloqueio no pedosinho, entendeu? Eu acho que é isso, né? Adorei Vou testar Óbvio que eu vou testar, gente Claro Fragrância com ação antibacteriana Ai, gente Contos é muito bom, né? Minha Rainha tá arrasando É a Vitória também, né? Também da linha Bem Estar Vamos fazer vídeo Só com a linha Cara Spray higienizador Multifuncional Fragrância com ação antibacteriana Também, olha Que legal, gente Olha essa embalagem Que fofa Olha como eles estão Minimalistas Eu adoro embalagens assim É uma coisa mais minimalista Sabe? Só que bonito Vou reflá-lo no local desejado Observando uma distância De mínima de 30 centímetros Contém álcool Ai, eu vou testar Todos os fracos da linha Casa Ai, meu Deus Mais um gel Anticético Elas mandaram os três Acho que elas mandaram A linha completa Ó, agora é o de leite e mel Elas mandaram os três Olha só Que coisa linda Mandaram os de mel Leite e mel Mandaram os de lavanda E mandaram os de macadâmia Gente, a upgel Não tá sendo demais, né? Não tá sendo demais Nessa pandemia Então eu amei os três Vitória Vocês são demais, cara E por hoje Ela mandou outra caixa de sabonete Olha, eu tenho dele Ainda não usei Eu vou testar Até postei esses dias pra vocês Mas eu sou a louca do sabonete, né? E eles mandaram Uma outra caixinha, ó É muito gostoso esse sabonete Eu amei Falta só assim O cheiro, né? Amei o cheiro Ainda não usei Mas eles são extremamente cheirosos E assim A linha de sabonete Da Abelha Rainha São ótimas, né? Eu falei que Dá um banho aí Em sabonetes de marcas famosas Porque eles são Extremamente hidratantes Extremamente cheirosos E esse aqui é esfoliante Eu tenho umas amigas minhas Inclusive a Cintia Falou que ele esfolia real Tem que tomar até cuidado Na hora de esfoliar Porque ele é esfoliante Esfoliante Se te arrancar o couro fora Não testei ainda Vou testar Mas eles maravilhosos Mandaram mais uma caixinha pra mim Porque eles sabem Que eu amo sabonetes, né? Obrigada, Vitória E pronto, amores Esses foram os recebidos Lindos da Vitória Distribuidora Conto com essa sacolinha linda Que eu achei a coisa mais fofa do mundo Coisa linda Eu amei Não vou jogar fora Vou guardar Porque é muito bonito Como eu disse pra vocês As informações da Vitória Distribuidora Estão todas aqui embaixo, tá? É só vocês Você quer entrar na região do Brasil inteiro Só entrar em contato com eles Pra saber se eles atendem a região de vocês também Tá bom? Eu amei, Vitória Vocês são extremamente especiais Para mim Para a minha vida Para o YouTube aqui Meu cantinho no YouTube Porque foi com vocês Que tudo começou Foi com vocês Que muitas meninas Me descobriram aqui no canal Com as entregas Com os recebidos Com as comprinhas que eu fazia Antes eu lembro que no começo, gente Eu comprava produtos Da Vitória Distribuidora, né? Comprava produtos da Abelha Pela Vitória Pra eu poder gravar pra vocês Eu ainda não recebia nada Eu tava começando ainda Não tinha parceria com nada Então eu comprava E eles toda a vida Super atenciosos comigo Então assim Gratidão Total Vitória Distribuidora Eu vou ser sempre presentes Na minha caminhada Espero que a gente siga aí, ó Para todos sempre Deixa o like do amor Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal também, tá? Pra você não conseguir De todos esses produtos De primeira mão Então se inscreve Fica por aqui Você que é fã da Belha Rainha Um beijo no coração Cheiroso, maravilhoso A gente se encontra No próximo vídeo Te espero lá Beijão E até lá E até lá